Em 7 de janeiro, um narcotraficante conhecido como Fito escapou de um dos maiores presídios do Equador. No dia seguinte, uma onda de rebeliões se espalhou por seis prisões equatorianas. Os presos rebelados fizeram mais de 200 reféns. Em várias cidades, criminosos sequestraram policiais, incendiaram veículos e provocaram explosões, deixando o país em pânico. Em reação, o presidente Daniel Noboa assinou um decreto de estado de exceção. A medida causou certa tranquilidade na população, mas a calma durou pouco. Na tarde de 9 de janeiro, a emissora estatal TC Televisión estava transmitindo seu jornal local quando um grupo de jovens armados invadiu os estúdios. Tudo foi transmitido ao vivo. Um outro decreto, emitido naquele dia, declara que o país vive um conflito armado interno e convoca as forças armadas para enfrentarem 22 facções, com um respaldo legal para o uso da força. É a primeira vez desde a volta do regime democrático, em 1979, que isso acontece no Equador. Na Piauí, a jornalista Mônica Almeida explica a guerra que o país vive hoje.